E com o portão aberto, Dante, Xenon e Vânica atingem 100% do poder demoníaco. Eles ficam muito mais fortes e outros também são liberados a partir disso. Os seus próprios capachos agora também estão atingindo, parece que 100% de suas formas. Black Clover, capítulo 280. Bora lá! E aí, galera do canal Número Dio, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, porque hoje, Black Clover, número 280, que capítulo. Simplesmente, eu não tô entendendo o que o Tabata quer fazer com essa saga. Ele parece que quer revolucionar a Black Clover, colocar a Black Clover em outro patamar, voltar na liderança, assim, sabe? Não sei se o Black Clover já esteve na liderança, mas buscar lugares mais altos ali, com Boku no Hero, One Piece, entre outros mangás, né, gente? E antes de mais nada, o capítulo tá aí embaixo, pra você que não leu, mas ele está em inglês, beleza? A Scannum tá lá, essas coisas, mas dá pra dar uma leitura. E se não bastasse só isso, também tem o Discord do canal, caso você queira entrar pra trocar uma ideia sobre o Black Clover, ou qualquer coisa desse tipo. Beleza? Bora lá! Bora pro vídeo! E bom, vamos lá! O capítulo começa com o Jack simplesmente lá na parede, né, quebrou a parede ali, se encrespou ali na parede, porque tomou, ó, um sacode. E de onde vem aquele golpe? Vai vir mais! O único sobrevivente ali, que parece não ter sofrido nenhum dano, é o próprio Nart. E o Nart, o que que ele tá pressupondo? Com a tremedeira ali da Plumete, que é o seu... que é o seu demoninho de gato, ele tá lá todo tremendo, com medo, e ele tá supondo, né, pô, eu achei que os bichão que fossem sair fossem do mesmo nível da tria de negra, então, tecnicamente, estaria de boa. Só que não! É muito pior! É muito pior! Eles estão em um outro nível. E esses dois que saíram, acerto do Ginko, né, um deles se chama Lilith, e o outro, Nahama. Não sei se o Ginko chegou a falar do Nahama, eu cheguei a pesquisar um pouquinho sobre, mas não encontrei nada que fosse parecido com esse nome, só um tal de Nahama, que aparece na Bíblia, e aí parece que, acho que filho de Caim, ou alguma coisa assim. Bom, os Capitão atacam o Nart com tudo, eles estão tudo com medo, e aqui eu já quero abrir um porém aqui, porque lembram do Zagred? O Zagred precisou da ajuda de muitas pessoas, só pra acabar com o Zagred. Então, tipo, ele demorou pra derrotar, o Asta derrotou ele lá, e todo mundo talvez não considere o Zagred tão, tão, tão forte assim, mas, meu, olha só, se a gente for parar pra pensar naquela saga, teve a ajuda de muita gente, muita virada que teve, né, de aparecer outras pessoas pra poder ajudar, senão eles não teriam derrotado o Zagred. E agora com a Lilith e o Nahama, cara, sei lá, velho, sei lá, acho que o Tabata, ele quer falar assim, mano, agora eu vou colocar Black Clover no turno, vou trazer o terror de verdade pra vocês verem o que que é sofrer nesse mangá. Isso porque só são dois que saíram até o momento, se o que a gente tá especulando de sair mais ainda, sair até o último, aí você já tá lascado, aí você já esquece tudo aí, porque tá tudo lascado. E bom, no meio desse Vukovu, começa a aparecer um monte de Capitão saindo e tal, 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 correndo, tipo, um monte de estranho, assim, parece que foi sumonado, mas acredito que esses que tão saindo agora são nas suas formas 100% ali, ou sei lá como que isso aconteceu, isso é o que eu acredito, da galera lá de Spade, que o pessoal da tria dava um pouquinho de poder pra eles, um negócio e tal, talvez sejam eles, ou talvez sejam criações do próprio Morris, experimentos do próprio Morris com DNA dos demônios, e aí, tipo, jogou neles, e aí os bichos tão saindo correndo por ali. Com isso, a gente também nota um pouquinho da ausência do Fuguleon, da Dorothy e do Nozel. O que que será que eles tão fazendo nesse momento, não dá pra saber, porque eles tão enfrentando ali um dos seus adversários, só que agora esses adversários, talvez, tenham ficado mais fortes. Bom, a Maryleona tá até que de boa, e ela tá lembrando um pouquinho, porque as raízes tão subindo, e ao que parece, essas raízes subindo de Clifford, eles estão sugando a mana. A mesma coisa que fazia aquele bagulho gosmento lá, que os agrede e solta lá em cima deles, tá saindo também dessa forma, tá, parece que sugando a mana da atmosfera. Tem que aguardar a tradução oficial pra saber se é isso mesmo. Só que aí o bichão que ela tava enfrentando, levantou, tipo, agora ele tá um pouquinho mais negro, assim, ennegrecido, assim, a pele dele, assim, eu achei, e meu, é que ele tá mais tostadinho, né, a Maryleona tostou ele, e agora ela fala assim, ah, você tá só começando, então ela vai continuar enfrentando esse monstrão aí, e mano, se liga, velho, os bichos, tão tudo louco, tipo, tá tudo saindo da proporção que tava antes, tipo, todo treinamento, todos os negócios que eles se prepararam, tão fazendo tudo, e sabe qual vai ser a saída pra isso? Eu já, eu já cravo, eu já cravo aqui, porque isso eu acredito muito que vai acontecer. Magma, Lucky, todos os negros, outros carinhas devem aparecer, como o irmão do Fugoleon, que agora me fugiu o nome dele, Mimosa, todo mundo aparecendo, vai dar uma ajuda, não vai ser a salvação, vai ser uma ajuda, porque a quantidade ali, vai fazer a diferença, quantidade de pessoas mais fortes, pessoal de Hort, o Gaja, eles tem que aparecer, e se eles tem que aparecer em algum momento, o Mars também, pode ser que apareça aí, do Reino Diamond, não sei, vai vir pra ajudar contra o Reino de Spade, essa é a única saída, todo mundo se desesperando, falando, nossa, o Tabata tá lascando tudo, mas não gente, vai ter uma saída, vai aparecer mais gente, tem o Asa, tem a Noelle, tem todo mundo ainda pra aparecer, e bom, nesse momento, o Yuno tá lá, ele ainda tá dando, parece que aplicando mais um golpe, eu acho que no Zenon, porque a cara do Zenon parece um pouquinho mais machucada, e detalhe que o Zenon só tava usando 70% do seu poder, que não foi páreo pro Yuno naquele modo dele, só que 70%, lembrando que o Zenon atinge até 80%, então ele nem chegou realmente a usar todo o seu poder, e é nesse momento que ele fala assim, nada mal né, veio bem a calhar, esse portão abrindo, porque agora a Yuno vai mamar. Bom, a Charlotte estranha, a situação ali da Vânica, parece que ela já tinha selado todo, a energia amaldiçoada da Megiclo, lá que ela tem, o poder dela, só que não, só que não, porque aí o pessoal tá com essa barreira abrindo, o Dante explica logo em seguida, que isso se quebra, aquele negócio do contrato incompleto que eles fazem, e aí com isso, 100% de força ativado pra todos eles, então 100% do modo demoníaco deles, Dante, Vânica e Zenon, em formas lindas, lindas demais, a mais bonita pra mim, foi a do Zenon, ela, depois da Vânica, e depois do Dante, eu achei meio bé, detalhe que o Zenon tá parecendo muito o Ukiyora de Bleach, vou mostrar aí uma imaginha pra vocês dando uma olhada, designs lindos demais a parte, o Dante chama o Jack pro pau, e fala assim, você vai ser mais um parceiro mais por um tempo, você não me bateu, agora tu vai levar meu filho, e vai lá, e vai socando o Jack mano, mano, deu dó, deu dó do pessoal de Clover, e a Vânica como sempre, uma das melhores capas dela, assim, ela podia ter uma capa dupla só pra ela, não precisa ter pro Dante, nem pro Zenon, porque meu, a Vânica, todas as imagens, quando ela luta com a Noelle, todo mundo, ela tem imagens lindas, e agora, ela tirou ali o capacete da Charlotte, desferiu um golpe na Charlotte, falou, vamos cair pro pau agora, né, porque mesmo que eu gosto bastante de você, agora, deixa pra lá, porque agora, eu vou meter o sacode, nós vamos brigar filha, esse tipo de cena dela, agarrando e tudo mais, cara, é muito legal de ver assim, os designs que o Tabata faz de luta, ficam bonitos, ficam claros, dá pra você entender bem, o que tá acontecendo, o Zenon tá rebatendo o Yuno, o Yuno não leva tanto dano, né, a gente percebe que ele, o poder do Zenon aumentou, tanto a sua regeneração, dos ossos, quanto o poder de ataque dele, só que a gente vê que o Yuno também não toma muito dano, o que dá a entender assim, os Capitães, eles ainda continuam sendo fortes, não significa que eles ativaram 100%, que agora vai ser tudo fácil pra eles, eu acredito que é muito mais difícil, enfrentar a Lilith e o Nahama, que apareceram logo no começo, do que enfrentar a Tríade, eu acho que a Tríade ainda, ela tá um ponto abaixo, porque a Tríade, o poder dela se resume a mais ou menos o pacto que eles fizeram, se não fosse esse pacto, eles não seriam tão fortes, quanto com o poder demoníaco, bom, se o Morris continuar lá embaixo de boa, o Nart não consegue fazer nada, então ele tem que impedir ele, mas pra isso, ele precisa que alguém lute contra a Lilith, e o Nahama, porque o Jack já tá tomando um pau do Dante, aí a solução é aparecer o terceiro Capitão, que tava junto com eles, com o Nart e o Jack, eu não lembro exatamente quem tava, eu acho que era o Nozel ou o Fugula, eu não lembro, é um dos dois, e bom, de qualquer forma, deve chegar esse daí, ele deve ter derrotado os outros, e vai aparecer talvez no próximo capítulo, porque senão o Nart não vai ter saída nenhuma, pra ir lá e derrotar o Morris, e parar o Morris, embora o Morris seja um dos vilões, assim, que apareceu, deu um destaque no capítulo passado, pra ele, eu não acredito que ele deve ser brutalmente forte, ele não deve ser totalmente forte, então eu acho que o Nart dá conta dele, legal que o Nart ele fala, né, pro Mad, morra comigo, né, porque ele já tá entregando os pontos, o único jeito dele se salvar, é mesmo o Asta chegar, porque ele chega a lembrar do Asta ali, ele fala assim, o único jeito da gente conseguir fazer alguma coisa aqui, é o Asta aparecendo, mas o Asta tá lá em Clover ainda, e bom, enquanto o Zeron tá ali, falando junto com o Yuno, trocando uma ideia, falando assim, aí agora, você não teve chance nem desde o começo, agora, menos ainda, porque agora eu tenho 100%, eu nunca estive 100%, mas agora eu estou 100%, então você tá lascado, chupa Yuno, foi mal galera, é, eu tive uma recaída, e bom, o Zeron fala que eles não vão ter um lugar pra voltar, por quê? Porque o capetão lá do Lich, que apareceu há, quantos anos atrás, eu nem lembro agora, 500? Ele parece ter voltado, parece muito com ele, eu tentei comparar com outro desenho, pra ver se era, parece muito, parece que é ele mesmo, e é como se ele estivesse reencarnado, aí o bicho aparece lá em Clover, e aí, não é só, nós estamos todos lascados, ó, os capetão aqui em Spade, estão todos lascados, a gente vai perder todos pra eles, lá em Clover, também tem mais um, será que tem mais em algum lugar? Será que tem em Dylon? Será que eles colocaram em vários locais, e a gente, não sabe? Eu tô acreditando que sim, mas claro que nossos protagonistas devem vencer esses caras aí, não que não vai ter mortes, mas vai ter muitas mortes, só que mesmo assim, eu acredito que eles consigam vencer, porque o Asta ainda está em Clover, e tem capitães em Clover também, não muitos, mas tem alguns, e é ali que encerra o capítulo, o Nath, o Asta tá de volta ali, bufando e tal, acredito que ele já deve ter terminado seu treinamento, em tempo propício, pra poder derrotar, ajudar pelo menos a derrotar, esse primeiro, demônio ancestral que tem, por quê? Porque ele derrotando ele, olha que legal, o Asta ter ficado em Clover, que jogada boa do Tabata, como roteirista da história, ele jogou o Asta lá, e ficou lá em Clover, e jogou um capitão lá, o Asta derrotando esse cara, eu quero ver, se eles ainda vão, se eles vão pensar, e falar assim, não, o Asta, porque ele tem esse poder aqui, ele tem que ser executado, eu duvido, eu duvido, depois dessa, o povo inteiro vai ficar do lado do Asta, ele vai ganhar muito, mas muito crédito, acredito que foi uma bela de uma sacada, pro Asta conseguir ganhar crédito, salvando Clover, ou pelo menos ajudando, a salvar Clover, outras coisas que eu gostei, foi esse 100%, acho que o Tabata, ele tá colocando um outro nível, de dificuldade, pros nossos protagonistas, mas eu ainda acredito, Iuno, Charlotte, Rio, na arte, eles vão dar um jeito de resolver, mesmo que eles estejam, num ponto acima, num level acima, ainda tem que ter cartas na manga, pra eles, gastarem, não é possível que todo mundo, se lasque nesse momento, né gente, eu não consigo, imaginar isso, e, cada vez mais, essa saga tá incrível, queria que vocês achassem o comentário, o que vocês acharam desse capítulo, porque pra mim foi ó, show de bola, beleza? Mano Joe, tá vazando, muito obrigado mais uma vez, comenta aí o que vocês acharam, algum ponto que eu esqueci, o que vocês acham que vai acontecer no próximo, vocês acham que eu errei em alguma coisa aqui, que eu pressupus que possa acontecer, beleza? É só comentar aí embaixo, beleza? Obrigado pelo seu like, pelo seu dislike, por se inscrever, por compartilhar, e principalmente por comentar, beleza? Mano Joe, tá vazando, aguardando muito, muito, o episódio 162, eu acho que agora vai ser o próximo de Black Clover, e o 281 do mangá, beleza? Mano Joe, tá vazando? Mais uma vez eu agradeço, fui. e o 281 do mangá, e o 281 do mangá, e o 281 do mangá,